Eu, Benilton Araújo dos Santos, livre e rezo spontaneamente, prometo diante de Deus, do Presbitério de Guimeira, dedicar-me ao Santo Ministério com auxílio do Senhor Jesus, com todo zelo, diligência, consagração, propriedade e amor, exercendo fiel e exemplamente todas as coisas que, com toda a oportunidade, prometo ainda divulgar miserosamente as doutrinas que hoje confessei perante este concílio e mantenho a paz, a unidade, a pureza, o progresso e a glória da Igreja de Deus, seja quais forem as aflições e opressões que contra mim surgirem por este motivo. E, finalmente, assumo diante do Nosso Senhor Jesus Cristo, Supremo Pastor de Rebanho, o compromisso de honrar sujeitar-nos às autoridades da Igreja Presbiteriana do Brasil. Em meio a São Paulo, 23 de outubro de 2011. Conjuro-te perante o Deus vivo, que pregue a palavra, inste, quer seja oportuno, quer não, persuade, quire, pregue a palavra com toda vibração, combata o bom combate, complete a carreira e, diante do Senhor, guarde a fé. Gostaria de ler dois textos da Palavra do Senhor, em 1 Coríntios, para o Benilde e para a Igreja. 1 Coríntios, capítulo 4, versículos 1 e 2. 1 Coríntios, capítulo 4, versículos 1 e 2. Diz assim a palavra do Senhor, Assim importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiro dos mistérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer do dispenseiro é que cada um deles seja encontrado fiel. Que a Igreja o considere como ministro de Cristo, como dispenseiro do mistério de Cristo. O dispenseiro é aquele que sabe tirar da dispensa e oferecer a quem é que ele precisa. Então, considere o Benilde como ministro de Cristo e que você seja sempre encontrado fiel, diante do Senhor, diante da Igreja. E ainda deixo uma palavra a mais, a Igreja. Hebreus, capítulo de número 13. Versículo de número 7. Hebreus 13, versículo de número 7. E também, versículo 17. Diz assim, Igreja, Lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus, considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiver. Versículo 17. Versículo 17. Obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas para que façam isto com alegria, e não gemendo, porque isto não aproveita a vós, outros. Essa é a orientação também à Igreja. Os ministros, velam por vossas almas, e devem ser considerados com honra, difícil hoje, nesse mundo que nós vivemos, por causa de alguns pastores, que têm difamado o nome de Cristo Jesus. Mas pelo testemunho dessa Igreja, eu posso dizer que nos últimos 40 anos, os pastores têm honrado essa palavra. Os pastores não têm brincado com o Evangelho de Cristo. Por isso, honre. Honre os pastores. Honre os presbíteros. Porque nós velamos pela vida de vocês. Nós vamos prestar conta da vida de vocês, se deixamos de ensinar, de exortar, de corrigir. Saiba isso também, meu irmão. Você vai prestar conta diante de Deus, sobre a vida do rebanho que Deus coloca sobre você. Por isso, se dedique, se esforce. Um bom dispenseiro de Cristo que você é. Ore pelos pastores. Honre os pastores. Esse é o meu apelo. Essa é a minha oração. Que Deus abençoe. Eu passo a você a carteira de ministro da Igreja Presbiteriana do Brasil, da qual você pode participar dos concílios da Igreja Presbiteriana. Que Deus te abençoe. Bom, aqui eu vos entendo, meus irmãos. Eu impeto a bênção, será nesse culto. Depois, os familiares estão presentes, eles podem vir aqui à frente. Quem quiser abraçar o menino, o menino já viaja amanhã. E anota isso, igreja. Quando você dá o dízimo e a oferta, quando você contribui com missões, você está sustentando os missionários que a Igreja ajuda nos seus devidos campos. E o benílto está sendo assumido pela nossa Igreja. E nós vamos estar ajudando o benílto nesse campo missionário. Então, ore por isso. Seja alguém que participa da vida dele. Ore por ele. Esteja em contato com ele através da internet. Mas, muito mais. Seja alguém que contribua para que a vida dele seja mantida no campo. Recebam a bênção. Em seguida, nós estamos indo à porta para comentar os irmãos. Menino, você quer? Acho que ele é bom ir para a porta, né? É, em pedra a bênção. Puxa, que bom. Nós vamos orar. Menino, em pedra a bênção. Seria bom ir para a porta, porque ele cumprimenta a maioria das pessoas. Mas nós vamos deixar ele falar um pouquinho. Ele já está querendo falar. Vamos orar. Pai querido, nós te louvamos por esta noite. Pela bênção da vida. Te louvamos, ó Pai, porque o Senhor pode despertar no nosso coração cada vez mais. Amor e paixão para o Senhor. Eu peço que tu abençoes cada pessoa que vem aqui hoje. Pai, ensina-nos a realmente, a combater o bom combate. Para completar a carreira que o Senhor nos dá. Mas, muito mais, para guardar-nos a fé. Vibrar-nos com a vida que o Senhor nos dá. Sustente o veneno do Pai. Onde o Senhor vai colocar a glória do Senhor. Oramos do gratidão por esta noite. E oramos em nome de Jesus. Amém. E sempre uma bênção. E agora que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Todo-Poderoso, e a comunhão do Espírito Santo, esteja com o corpo de Deus. Hoje e sempre. Amém. Amém. Hoje é a linguagem. Deixa eu ver o que falar para mim. Primeiro é um privilégio, vitória. E essa é uma vitória que é para a minha família. Primeiro eu agradeço a Deus e a todos que têm participado desse nosso ministério. Deus nos trouxe do Chile para aqui. Eu sou um baiano que veio do Chile. E é meio estranho, o pessoal pensava que eu era chileno, o chileno é meio estranho, né? Mas a igreja me acolheu, tem sido a minha casa, já desde 97. Vocês têm sido parte da vida do nosso ministério na Albânia antes, nesse tempo agora. Agradeço também a Deus por... Meu velho, meu velho veio, meu pai. Está meio pequeno aí, ele é meio escondido. Se... Se... Venha. Ele é corajoso, ele veio da Bahia de carro com os primos. Antes mesmo, ele até passava pelo presbitério. Então ele... Ele tinha fé que o Senhor ia fazer algo. Então isso é diferença, né? Você é meu velhão. Eu agradeço muito a Deus ele ter conduzido junto com a minha mãe já gerações antigas do caminho do Senhor. E Deus o trouxe conjuntamente com meus primos aqui. E agradeço por suas orações. Que Deus continue a bênção com vocês. E mais uma vez, vivem conosco lá na Albânia. A gente está meio longe, alguns quilômetros de distância. Mas os meios de comunicação e as nossas, ou seja, nosso centro, nossa casa, está aberto para receber visitas de vocês. Sinta a faixa que o Senhor está fazendo através da gente ali. A gente agradece. Agradeço muito. A Nancy, vai ficar ali. Está vendo a gente. Uma pessoa que foi muito corajosa. Casar com o missionário. Ela falou, não vou casar com o pastor. Casou com o missionário. Não sabia o que estava se me atendo. E agora Deus deu a ir para ela com as coradas. E a carne dele está lá meio dormida, vai ter que acordar meio cedo. Mas Deus é fiel. A gente já está longe lá, mas nosso Deus é fiel. Deus te abençoe muito aí também. Obrigado. Nós vamos cantar o amém. Não fica o pedido que vai embora. Porque você está encerrando o pulso. Vamos igual. Não fica o pedido que vai embora.